E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jesus abençoe você que está assistindo nesse momento. Pessoal, mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou falar sobre o mel. Nós que temos as abelhas, queremos tirar o mel das abelhas nativas. Vou falar de todas as abelhas nativas, o mel em geral das abelhas sem ferrão. Como armazenar o mel, se ele estraga, se ele não estraga, se ele fermenta e o que fazer. O que eu devo fazer para não perder o mel. Então eu vou estar mostrando tudo, os passo a passo certinho pessoal. Então acompanha o vídeo aí, não se esquecendo de inscrever no canal, deixar o seu like. Bora para o vídeo! Pessoal, assim que vocês tirarem o mel da abelha, vou ensinar duas maneiras. Uma mais fácil e a outra um pouquinho mais difícil, que é uma melhor maneira de você armazenar por muito tempo. Enviar para os lugares, enviar para outra pessoa, longe. Então, tirou, aqui eu estou com um xaropinho que eu fiz, só para simular aqui. Certo? Você colocou num frasquinho. Qual que é a maneira mais fácil de você estar armazenando por muito tempo? Você pegar o seu melzinho, e isso eu estou falando das abelhas sem ferrão. Porque abelha com ferrão, o mel tem mais açúcar e menos água. A abelha com ferrão, o mel tem mais água. Então, por isso que ele tem que ser armazenado na geladeira. A maneira mais fácil, você pega e armazena na geladeira. Não precisa ser congelado. Você vai colocar na porta da geladeira, em algum lugar ali, que aí ele vai durar muito, muito, muito tempo. Um ano, até décadas, né? Então, essa é a maneira mais fácil de você estar armazenando. Tirou as abelhas sem ferrão e está armazenando na geladeira. Agora, eu vou falar da outra maneira que você pode estar enviando para ficar fora da geladeira. Vamos lá que eu vou estar mostrando. Ó, gente, a segunda maneira é a maneira que vocês vão deixar fora da geladeira, certo? Com temperatura ambiente. Ah, mas não azeda, ele não fermenta? Então, vou estar ensinando o que você vai fazer, né? Ela demora um pouquinho mais, mas aí você vai estar com ele, para ele ficar na temperatura ambiente. Vou mostrar primeiro aqui na caixinha o que acontece aqui, depois o que vai acontecer aqui, né? Para ele poder ficar na temperatura ambiente, certo? Porque aí depois nós vamos maturar ele, você vai poder lacrar ele e largar por muito tempo, né? Então, vamos falar como você vai fazer, que é para você largar ele fora da geladeira. Então, vamos lá, né, gente? Eu vou mexer aqui ontem, só para ver como é que estava, né? Vou devagarzinho aqui. É o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Ó, o mel está ali, né? No cantinho. Para a gente poder estar explicando aqui, certo? Ó. É o seguinte. Quando vocês abrem lá o mel de vocês, não sei se vocês já repararam, né? É, no potinho de mel, às vezes abre assim, né? Puxa, ele sai, patinho. Que ele tem umas bolinhas assim, em cima. Não sei se vocês repararam isso, né? É, geralmente no calor, né? Tem aquelas bolinhas lá. O que acontece? É, pelo calor, ele já ocorre uma fermentação aqui, natural, certo? Então, a fermentação, ela já ocorre aqui. O que vai acontecer com o mel, né? Que ele fica fora da geladeira. Ele vai ocorrer essa fermentação. Mas, agora eu vou explicar o que você vai fazer para quando ocorrer essa fermentação, que já ocorre aqui nos potinhos de mel, né? Se você não reparou isso, repara para vocês verem, né? Abriu assim, saiu aquele, abriu o melzinho, fica elas bolinhas lá. Então, você vai ver, essa fermentação, ela já ocorre aqui. E ela vai ocorrer aqui também, certo? No mel, no pote de mel. Mas, o que você tem que fazer para ele, essa fermentação natural ocorrer? E você, depois, ela vai passar e você ficar com o mel tranquilo. Bom, vamos lá, né pessoal? Então, o que ocorreu lá, vai ocorrer aqui, certo? Quando você colocar um mel assim, ó, aqui dentro, né? Seja a quantidade que for, é... Ele vai ocorrer a fermentação, certo? Você vai ver um monte de bolinha aqui, ó. Onde está meu dedo aqui, ó, certo? Vai ficar um monte de bolinha. O que você vai fazer, né? E quando ele começar a ocorrer isso, não vai estragar o mel, certo? Ele não vai estragar. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar mais... Mais azedinho, né? Ele vai ficar mais concentrado. Vai acontecer que essa fermentação nada mais é do que... A água que está aqui, ela é fermentando, né? Ela vai começar a evaporar. Então, ela vai formar um monte de bolinha aqui, certo? Você vai reparar que o mel, ele... O gosto dele vai ficar mais azedinho, certo? O que você vai fazer? Uma vez por semana, você vai vir... Ah, é com uma mão só, hein pessoal? Você vai abrir essa tampa aqui, certo? Você vai abrir ela... Nossa, agora... Você vai abrir ela aqui, certo? Deixar a troca gasosa, certo? Entrar outro ar... Aí uma vez por semana mais ou menos, um pouco antes... Aí você vai fechar novamente, certo? Enquanto estiver fazendo bolha aqui, certo? Estiver ocorrendo bolha, fermentação... Ela vai expandir, ela vai fazer... Vai sair até um gászinho, é normal. Você vai estar fazendo isso. Se você não quiser fazer isso, você pode colocar numa garrafa... Com tampa de rolho de buriti. Porque aí ela vai ocorrer a troca normal, né? Vai entrar o ar e vai sair, certo? Então, vai acontecer isso aqui... Por meses vai acontecer, né? A maturação do mel. Vai demorar um bom tempo... Pra ele maturar, pra ele evaporar... Tudo que tem que evaporar. Aí a hora que acabar isso aqui, esse processo... Você pode pegar... Colocar num frasco... Lacrar ele, que ele já está pronto... Pra ser levado pra algum lugar... Mandado, né? Ele não vai ocorrer mais isso. Se você fizer isso antes... Você vendeu mel... Vai acontecer isso com a pessoa lá... Às vezes a pessoa fala... Ah, mas está fermentado esse mel. Não, não é isso. Então o que você vai fazer? Vai colocar em temperatura ambiente... E ele vai começar a fazer isso. Aí você vem... Só abre aqui, ó... Certo? Abra um pouquinho assim... Não vai deixar aberto pra não entrar nada, né? Só um pouquinho, ó... Só essa troca ergue assim, ó... Depois fecha de novo. Pronto. Até acabar o processo de fermentação, né? Ele vai ficar mais azedinho... Vai mudar um pouco o gosto dele, né? Mas vai ficar muito gostoso... E... Porque ele vai ficar com menos água. Então aí está aí, pessoal. Existe jeito sim... De armazenar fora da geladeira. Dessa maneira aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí... Que é muito importante. Se inscreva. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus! Tchau!